Uma das primeiras coisas que você tem que saber configurar o setup de uma boa cena, para ter aí um bom render, é nada mais nada menos do que a parte de iluminação externa, porque mesmo em relação a parte interna, ela influencia, ok? Então iluminação externa, saber fazer o setup relacionado às luzes, né? As luzes de menor porte, né? As omnis, bem como a spotlight e tudo mais, para poder estar aí tendo o melhor ganho em relação a reflexo, em relação a incidência, a colisão, etc e tal. E isso faz muita diferença, olha só a parte aqui do reflexo, entendeu? Tudo isso faz muita diferença, mas também a gente não pode esquecer, sabe do que? Da parte de direção de câmera, a parte de cinemática, exatamente, essa parte de cinemática é muito importante. E principalmente você saber trabalhar a direção, a fotografia digital, então quer dizer, a gente está falando de saber fazer um setup com os tipos de luzes corretos, configuração, intensidade, etc e tal, mas também a gente está falando de direção de câmera, luz, câmera e ação, porque é disso que a gente está falando em relação ao ambiente realista, tá? Só que é o seguinte, tudo isso, você monta uma cena, por mais realista que seja, ok? Uma cena, por mais realista que seja, ela dá aqueles 5 segundos de anestesia, onde a pessoa fica impressionada, mas isso não converte venda. O que converte venda na prática é o que? Ela tem uma finalidade, você saber montar um bom roteiro, mostrar a utilidade, o quanto o ambiente é funcional e não bonitinho, ordinário. É legal, acho bom fazer o tour no ambiente, não importa se numa casa de alto padrão como essa, que inclusive um projeto como esse aqui, aqui em Sampa, não sai por menos de 70 mil reais. Ah é, mas ninguém paga isso aqui na minha região. Primeiro, não pagam porque você não sabe vender. Segundo, porque se na sua região não pagam esse valor, há outras regiões que pagam, porque isso aqui tem um objetivo, isso aqui converte venda de forma muito mais rápida, porque tangibiliza o real através do virtual, não só pelo realismo, mas pelo grau de interatividade, entendeu? Então, por exemplo, para ser bem direto com vocês, primeiro você tem que saber, é mais importante do que você ser um bom profissional, no setor aí, de render, de arquivis, etc e tal, é você saber vender o seu peixe, tá? Vou ser bem direto com vocês, aqui em Sampa, isso é comum, tá? Qualquer projetinho de maquete interativa, realista, você vê aqui no nível, poxa, aqui tem reflexo na água, refração, refração é quando a luz adentra, penetra na malha líquida, olha o gatinho aí, entendeu? Então, em suma, você tem que não só saber vender, mas tem que mostrar o porquê que o seu projeto tem diferencial, porque que ele converte venda, tá? Ele converte venda porque é simples, não é só porque é realista, é porque ele mostra a funcionabilidade do ambiente, viu? Pegou a visão? Ele mostra a funcionabilidade de forma interativa, tá? Não importa lá, independe qual seja aí a parte do mobiliário, do imóvel, ele mostra as funcionabilidades, o quanto o ambiente é funcional, porque a pessoa que quer adquirir um imóvel de alto padrão como esse, eu estou dando um exemplo e já vou para, obviamente, ambientes mais acessíveis, mas a pessoa que quer adquirir um imóvel de alto padrão como esse, ela tem perguntas, ela quer saber se vai ser funcional para o estilo de vida dela, tá? Então, não importa se, desde a parte pequena, como vai a lavanderia, até os cômodos principais, as suítes, a piscina, ela quer saber, ela quer poder simular, ela quer poder interagir, mas, principalmente, através de um ambiente realista, onde eu consigo simular transições de períodos climáticos, simular transições aí, não só da parte de interatividade, como acabamento, luminares, etc e tal, ela quer colocar à prova todas as fases do projeto, tá? Então, esse tipo de projeto, ele converte, por exemplo, imóvel que nem esse aqui, não sai por menos de 7 milhões de reais, reais, então, 70 mil reais é nada. Então, fazer aqueles videozinhos bonitinhos no Lumion, ou, enfim, sei lá, no V-Ray da Vida, isso não converte venda, entendeu? É, funciona como apresentação, mas isso não converte venda, tá? O que converte venda, gente, é você poder colocar à prova todas as etapas do projeto, isso sim, converte venda, você poder customizar questões relacionadas ao mobiliário, puxa vida, não só a parte de luminárias, até itens de decoração, etc e tal, então, isso aqui é que converte venda, você poder colocar em xeque todas as fases do projeto, tá ok? Mas tem um porém, aí vem a pergunta, é, hoje legal e tudo bem, etc, mas se na minha região não vende, se o pessoal não paga isso, o que eu faço? Tem uma coisa chamada internet, né? Inclusive, aí o pessoal fala, ah, mas vocês já são conhecidos no mercado, por isso que vocês conseguem pôr o preço que vocês querem. Não! Na verdade, o pessoal bate na nossa porta, porque eles veem o nosso portfólio, e você tem que ter evidência, você tem que ter um portfólio decente, tá? Você tem que ter aí um portfólio decente no Instagram, no YouTube e outras mídias sociais, pelo menos esses dois, YouTube e Instagram, para as pessoas não só verem, né? O pessoal, hoje em dia, eu vou ser bem direto com vocês, não importa se o presidente é uma grande empresa, diretor, gerente, todo mundo procura referências nas mídias sociais. Então, se você não está em evidência, obviamente ninguém vai saber que você existe, muito menos o tipo de projeto que você faz. Então, o que eu digo para vocês é bem prático, esteja em evidência, monta um portfólio para conquistar novos leads, senão você vai morrer no anonimato e vai morrer naquela meia dúzia daqueles caras, daquelas empreiteiras e construtoras que não valorizam o seu trabalho. Aquela galera que está sempre resumindo, tentando achatar o máximo possível os valores do seu serviço. No curso de render realista, a gente foca nisso. A gente foca, você viu, falar em focar, você viu o desfoque aqui da câmera, a gente foca nas técnicas de iluminação, direção de câmera, que é a parte de cinemática, efeitos de pós-produção, e tudo isso tem da Unreal Engine. Ninguém está falando de você sair da Unreal, ter que ir para um editor de vídeo, ter que aprender a fazer render com filtros, não, inclusive, tudo você consegue fazer dentro da Unreal. Você não precisa de editor de vídeo, não precisa de Photoshop, não precisa de nada. Você consegue fazer a composição de ambiente, aplicar os efeitos de pós-produção, os efeitos de câmeras, cinemática como um todo aí, bem como também mixagem de áudio, rendesign 4, 8 e 16K. Pegou a visão, né? 4, 8 e 16K. Então, você consegue aí estar dando um ganho, humanizando. Isso é que é humanizar arquivista, gente, isso é que é humanizar arquivista. Em diferentes formatos. Vídeo, imagem e simulador funcional. Simulador interativo, onde você navega, você interage, customiza tudo que vocês estavam vendo, no vídeo anterior. E o melhor de tudo, olha só, você consegue estar fazendo atualizações de forma rápida e prática. A Unreal Engine possui integração com uma plataforma chamada Quixel Bridge, que tem mais de um milhão de blocos. Então, acabou esse negócio de ficar garimpando em diferentes sites e mídias para poder estar achando seus blocos. Aqui você consegue encontrar tudo. E no curso de render realista, a gente foca nisso. A gente foca não só, como o próprio nome fala, no nível realista, mas principalmente com física, com interatividade. Como assim, Eduardo, de física? Sabe a cortina tremulando, por exemplo? A cortina tremulando, ou o carro saindo, simulando aqui o amortecedor e tudo mais, as diferentes técnicas de enquadramento para smartphone, tablet, computadores. Tudo isso é feito com aplicação de física, vento, olha o reflexo aqui. Agora, gostou, né? Aqui o Ray Tracer aplicado. Olha só, até a árvore e a vegetação tremulando. Olha o carrinho aqui, a suspensão. Tudo isso daqui é ensinado no curso de Unreal Engine. E sabe o que é o melhor? Esse curso possui vários projetos. Então, os projetos que você está vendo, você vai receber eles, exatamente. Ele já possui vários projetos totalmente prontos e funcionais. E nele você vai aprender as diferentes técnicas para tornar não só o seu ambiente realista, interativo, aplicando física e possibilitando que você não só crie um produto de ponta para o seu portfólio, inclusive, como eu já disse, você vai receber os projetos e vai poder utilizar eles para poder estar customizando e montando o seu próprio portfólio. Aí é que se faz a diferença. Além disso, você recebe atualizações mensais, tem jeito a suporte, 24 horas, inclusive com videochamada. Outro grande diferencial desse curso é o fato de ele mostrar para você as técnicas de filtros de câmeras. Ah, gostou, né? Sim, você vai aprender a trabalhar com diferentes filtros de câmeras. Esquece Photoshop, esquece Adobe Premiere, After Effects, você não precisa. Dentro da Rerange, você consegue compor tudo em 4, 8 e 16K, renderizar imagem, vídeo e simulador de ambiente através do mesmo projeto. Aí é que se faz a diferença. São mais de 60 aulas, pelo menos até o presente momento. De repente você já está vendo esse vídeo, ele já está sem aulas. Sabe por quê? Porque todo mês tem novas aulas. Assim o curso se mantém sempre atualizado, bem como também você recebe novos projetos. Olha só, e não é só de externas não, é de internas também que você vai receber. Por exemplo, ambientes internos como museus, galerias de arte, quartos, inclusive apartamentos, tanto de 28 metros quadrados, 35, 48, etc e tal. Você vai aprender a trabalhar também com externas na parte de urbanização. Ah, garoto, o curso realmente faz jus ao nome. Hoje o curso de renda realista é um dos que mais tem procura. A gente tem alunos, Japão, Estados Unidos, Espanha, Portugal, são apenas alguns dos lugares que o pessoal adquire de nossos cursos, em especial escritórios arquitetônicos. Você vai aprender a trabalhar também com avatar realista para tornar não só o seu ambiente, seja internos ou externos, atrativo, humanizado e realista, mas principalmente criando apelo para a venda, pois o que todo mundo quer fazer é vender o imóvel na planta o quanto antes, bem como o loteamento também. E aí é que você faz a diferença. Está na dúvida? Não fica não. Acesse as aulas demonstrativas aqui, entre em contato conosco, veja o WhatsApp. Lá no grupo da Camaleão, você tem escritórios de arquitetura, empreiteiras, construtoras, arquitetos, engenheiros, design de ambientes, pessoal de decoração, pessoal de urbanização, todos os dias estão lá fazendo night work, compartilhando dicas e projetos. Então você também lá, aproveita e dá um pulinho lá, você vai gostar bastante. Por gentileza, aproveita e se inscreva no nosso canal, compartilha esse vídeo aí nas suas redes sociais, vai ser um prazer enorme ter você junto conosco no curso de Renda e Realista pela Camaleão. Até mais! Renda e Realista Renda e Realista